Olá pessoal, tudo bem? Eu não podia estar em melhor lugar para falar deste lugar aqui. Nós estamos aqui no Amo, eu, João Cruz, o Edinho, estamos aqui hoje fazendo essas gravações aqui para falar para você sobre a temporada de janeiro de 2020. Já os professores estão escolhidos, a equipe já está separada, os temas estão colocados, está tudo sendo preparado para você já começar a fazer suas inscrições em janeiro. Não esqueça de preparar os jovens de 7 a 11 anos, de 12 a 16 anos e de 17 a 20 anos de idade para estarem aqui nas três semanas de temporada de janeiro de 2020. Aguardamos você neste lugar maravilhoso que você já conhece. Um abraço!